A 13ª edição do Festival Internacional de Cinema de Marrakech chegou ao fim no sábado com a entrega dos galardões aos vencedores. Os nove elementos do júri, presidido por Martin Scorsese, decidiram entregar a estrela de ouro ao realizador sul-coreano Lee Soo-jin pelo filme Hangong-ju. Estou muito feliz por receber o prémio deste júri e por ter participado no Festival Internacional de Marrakech, em Marrocos. O filme relata as desventuras de uma jovem, rejeitada pelos pais, que decide sair de casa e recomeçar uma vida nova. O prémio do júri foi entregue a dois filmes Blue Ruin, do realizador norte-americano Jeremy Saulnier, e La Piscina, do cubano Carlos Machado Quintela. É incrível ganhar um prémio. Penso que vou ter mais consciência do valor dele quando chegar a casa amanhã, após 27 horas de viagem e 13 escalas. Não esperava ganhar o prémio e não sei se o mereço. Lá a piscina retrata as férias de quatro adolescentes portadores de deficiências. O realizador italiano Andrea Paloro foi recompensado com o prémio da melhor encenação pelo filme Medeas. Estou muito feliz. Este prémio significa muito para mim, porque fez parte desta competição e foi apresentado a um júri incrível, que me inspirou quando era jovem. É um sonho receber um prémio das mãos deste júri. Medeas descreve a vida interior de uma família num meio rural. O júri atribuiu o prémio da melhor interpretação masculina à dupla Slimane Dazi e Didier Michon pelos papéis no filme Fievre. O galardão é pesado e lindo. Vivemos um momento muito bonito em Marrakech. Estou emocionado pela forma como foi recebido e sinto-me honrado por partilhar o troféu com o meu pequeno Didier. O filme de Isham Yaush gira em torno de um adolescente zangado com a vida e com os adultos que encontra o pai pela primeira vez. O progenitor vive na periferia de Paris, em casa dos pais. A atriz sueca Alicia Vikander ganhou o prémio da melhor interpretação feminina pelo papel em hotel de Lisa Lancet. Estou muito feliz. É uma grande honra estar aqui com o meu filme. O prémio significa muito para mim e para o cinema escandinavo. Tivemos aqui realizadores fantásticos e receber o prémio das mãos do júri foi um grande momento. A atriz sueca encarna o papel de uma mulher bem-sucedida do ponto de vista profissional, mas insatisfeita com a vida. Para dar um pouco de picante ao cotidiano, junta-se a um grupo de pessoas estranhas que se reúnem em quartos de hotel. O prémio para a melhor curta-metragem foi entregue a BAD, um filme de 22 minutos realizado por dois estudantes da Escola Superior de Artes Visuais de Marrakech. Estamos muito contentes. Trabalhámos muito para fazer o filme, mas fomos recompensados. Gostaríamos de continuar na mesma direção e fazer filmes juntos. BAD relata a vida infernal de um rapaz surdo num bairro pobre durante uma campanha eleitoral.